Música A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A gente vai para o tempo, até o tempo, né? Sim, mas a gente vai para o tempo. 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 Tchau. Amém. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.